A decisão que mantém a eleição da Assembleia Legislativa do Amazonas veio do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. A liminar garante que a mesa diretora eleita no dia 3 de dezembro possa assumir os cargos a partir do ano que vem. A votação tinha sido suspensa em primeira instância depois que a base aliada do governo do Estado questionava a inconstitucionalidade da votação, porque a eleição foi antecipada através de uma PEC que tramitou em caráter de urgência. A Procuradoria da Assembleia Legislativa recorreu ao STF que derrubou a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na decisão, o ministro Luiz Fux destaca que o mandado de segurança do Judiciário Estadual está em descompasso com as jurisprudências já decididas pelo Supremo Tribunal Federal. A eleição da nova mesa diretora ocorreu no dia 3 de dezembro, mas no dia seguinte o desembargador Wellington de Araújo concedeu liminar suspendendo os efeitos da eleição com base em possíveis irregularidades. Com essa decisão do STF, o deputado Roberto Cidade deve assumir a presidência da Assembleia Legislativa a partir de fevereiro do ano que vem. Apesar da decisão do STF, a briga entre oposição e base aliada do governo na Assembleia Legislativa está longe de terminar. Os deputados de oposição Wilke Barreto e Dermilson Chagas do Podemos ingressaram com uma ação na Casa Legislativa pedindo a cassação do mandato da deputada estadual Joana Dark do PR, que é governista por quebra de decoro parlamentar. Segundo eles, Joana Dark denunciou sem provas um esquema de compra e venda de votos durante a eleição da mesa diretora. Até o dia 17 de dezembro, dia que começa o recesso parlamentar, muita coisa deve acontecer na Assembleia, inclusive manifestação por parte do Ministério Público em relação a essas denúncias.